Não foi só o comércio do centro que sentiu a queda nas vendas. No aeroporto, lojistas ameaçam fechar as portas por queda no movimento. No primeiro trimestre deste ano, o número de passageiros que circulam aqui pelo aeroporto de Londrina caiu 15%. Nesse período da manhã, a gente percebe que a lanchonete, por exemplo, aqui do térreo, está fechada. No ano passado, entre janeiro, fevereiro e março, 265 mil passageiros estiveram por aqui. E neste ano, durante o mesmo período, foram 225 mil. Até mesmo na farmácia, que vende produtos essenciais, o movimento teve uma redução. A Jéssica Ortiz é dona aqui dessa franquia e tem mais informações pra gente. De quanto foi a queda no movimento? A queda aqui na farmácia teve um resultado de 17% com relação ao ano passado. Vocês sentiram isso no volume de vendas ou no valor gasto na farmácia? No volume de vendas, com certeza. O ticket médio, que é a nossa conta, que nós fazemos aqui, está o mesmo. O que interferiu foi o volume de vendas. Quantas pessoas entraram na farmácia? Muito obrigada pelas informações. E pra tentar contornar esta crise econômica, que já provocou o cancelamento de duas linhas aqui em Londrina e até maio deve provocar o cancelamento de mais duas, a Infraero está tentando atrair aqui para o aeroporto clientes que não sejam apenas passageiros, mas que moram aqui na zona leste da cidade. Marco Vinícius Pio é superintendente da Infraero e tem mais informações. Quais são as ações que vocês estão tomando, em princípio? Lívia, são ações em conjunto com os concessionários, a Associação Comercial e a Infraero. O que nós estamos visualizando? Nós temos um mix de lojas bastante interessante com produtos que atendem não só os passageiros, mas também todo o entorno. Por uma questão cultural, toda a nossa estrutura era voltada para o passageiro, mesmo porque vinha num crescente o número de passageiros. E em reuniões com os lojistas, com a Associação Comercial, nós entendemos que essa estrutura pode ser oferecida também para o entorno do aeroporto, para a população aqui dos bairros no entorno do aeroporto. Nós temos que encontrar recursos e condições para que os nossos lojistas, para que o concessionário tenha condições de passar por esse período de crise e se manter firme. Então, essa ideia é exatamente isso. Ok, muito obrigada pelas informações. Lívia de Oliveira para o Jornal Tarobá.